Você tem panela de pressão? Então, corra para fazer essa delícia! Pelo amor de Deus, serve, vamos! Sem muitas delongas, por favor! Cheio no meio, né? Olha isso, gente! Na nossa panela, vamos acrescentar uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa e meia de amido de milho, e vamos misturar tudo muito bem para tirar esses empelotadinhos que fica aqui no leite, do amido de milho. Detalhe o nosso fogo, tá ligado, Mago? O fogo está desligado, eu vou falar quando for para ligar. Agora vamos adicionar aqui uma caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado e meia xícara de chá de coco ralado. Como já começou a dissolver, então eu vou ligar o nosso fogo em fogo médio, tá? E vou continuar mexendo até ele engrossar. Tá pronto aí, Mago? Sim, chegou mais ou menos nessa consistência... Bem firme, né? Tem que ficar bem firminho, vamos deixar ela reservada, tá bom? E vamos preparar a massa da nossa sobremesa. Meia xícara de chá de leite. Quatro unidades de ovos. Duas colheres de sopa de manteiga bem cheias, tá? Uma xícara de chá de açúcar. Misturou um pouquinho, a gente já adiciona duas xícaras de chá de farinha de trigo. Também já três colheres de sopa bem cheia de achocolatado em pó. E agora, com a ajuda de um fouet, vamos misturar tudo muito bem. Caraca, te deixei de castigo, a massa ficou lisinha. E aqui nós temos uma colher de chá de fermento químico para bolos. Olha só, chegamos no ponto da nossa massa aqui. Olha como tá bonita. E aqui nós estamos com a nossa panela de pressão que já está untada com manteiga, tá bom? E vamos adicionar aqui no fundo papel toalha, tá? Isso, pega todo o fundo. E agora vamos preencher as paredes também da nossa panela, tá? Tá vendo, Ana, como ficou? Nossa, que bonito! Aí fala assim, ah, mas ela vai colocar um ou dois no fundo, só que os da lateral, eu não sei se você percebeu, que os da lateral também compõem o fundo, tá? Então ele fica meio dobradinho. Dá pra perceber. Ficou bonitinho, né, Mago? Vamos colocar aqui... Momento mágico, né, Mago? É, metade da nossa massa aqui dentro, tá bom? Muito cuidado por conta dos papéis. No nosso creme, vamos pegar todo o fundo. Uhum. Porque se ele ficar muito mole, ele vai misturar junto com o nosso creme do bolo, e a gente não quer isso. É, vamos colocando de pouquinho em pouquinho aqui dentro, tá, ó? Olha que bonito que ficou, Mago. Perfeito, né? E agora vamos terminar, vamos colocar o resto do nosso creme aqui dentro, por cima do nosso recheio. Com muito cuidado. Direitinho aqui dentro, né? Tampei e vamos ligar o nosso fogo em fogo médio. Tá. E vamos deixar pegar pressão. Quando pegar pressão, sair o barulhinho, a gente espera oito minutos e tá pronto. Pronto, mostra aqui. Olha só como ficou. Nossa, que lindo, hein? A gente vira ele pra ele dar uma caidinha. Ó. Olha só. Nossa. Isso. Olha só. Nossa, que lindo. Olha só. Vamos tirar o papel agora? Vamos deixar bonitinho e já mostrando pra vocês. Ó, a nossa ganache chegou no ponto. Eu vou jogar aqui por cima do nosso bolo, bem no meio, pra ele ir espalhando pra todos os lados. Gente, que coisa linda ficou. Olha só. Olha só. Corta já. Eu vou cortar agora. Põe no prato, pelo amor de Deus. Serve, vamos. Vamos servir. Sem muitas delongas, por favor. Olha só. Bonito, né, Ana? Meio da vontade de comer, não, né? Não, não sei. É bonito. Dá pra tirar umas fotos aí pro Instagram antes. Olha como ficou bonito. Macio. Lembra que tem um recheio no meio, né? Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Que coisa louca. Espero que vocês tenham gostado. Isso daqui foi uma dica rapidinha pra vocês fazerem na panela de pressão, né? Então não tem desculpa pra fazer a ebola agora, né, Ana? Detalhe, eu vou correndo mostrar a panela, porque fala que queimou. Cadê? Não, não queimou nada, não. Tá limpinho. É isso, galera. Valeu. Tchau, tchau.